Pessoal, olha o que aconteceu nesse vídeo que vocês vão ver logo a seguir. Mete o dedo no like aí, deixa o like pra poder já estar ajudando o vídeo, né? Estamos aí agora com o comandinho da SM Rensk, número 5, fazendo um teste. Tá pra teste aí, tá? Tá pra brincar. Vambora, vamos rodar o vídeo aí. Galera, vamos lá, vamos dar uma voltinha nesse camarada aí. Vamos dar uma voltinha lá e vamos ver como é que vai ficar, né? A voltinha dela. E aí galera, não tem nada pra não fazer. Vamos dar uma volta nesse menino, ver como é que vai ficar. Olha só a regulegem dela. Parece que tá mais ou menos. Mas vamos dar uma volta, né? Vamos dar uma volta pra ver como é que fica. Vamos dar uma volta pra ver como é que fica. Se não, você tá doendo aqui. Ah, vai. Tem que dar até medo, galera. Não dá vontade de acelerar, não. Não souando, não, galera. Não dá vontade de acelerar. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tem que ser devagar Porque se passar pro outro lado dali, galera Passar pro outro lado dali Da pista ali não para não, tá? E aí E aí E aí E aí E aí E o pneu Tá bem vazio, pessoal O pneuzinho tá bem vazio já O pneuzinho tá bem vazio, mas só tô dando uma volta mesmo Pra ver como é que fica, né? A situação, né? Parece que tá mais ou menos Só uma voltinha De bobeira mesmo Tá nos ajustes ainda, tá, galera? Tá só nos ajustes ainda Tá nos ajustes, né? Tá nos ajustes, né? Tá nos ajustes Tudo aqui que eu... É uma volta melhor Deba embora Não goste Não, 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 não Não, não, não Não, não, não Não, 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 não Cê lá, Waldinha básica Cê lá, Waldinha básica Vamos lá. Vamos lá. Galera, quase que deu ruim. Quase, 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 quase que eu tenho que parar. A polícia não mandou eu parar, tá? Só apenas olharam. Eu atravessei a rua normal, mas não me mandaram parar, muito menos vieram atrás de mim. Eu peguei e vim direto pra minha casa, pra onde que eu estava voltando. Mas quase, galera, quase. Então, pessoal, esse aí foi um videozinho simples. Mais uma voltinha nele. Daqui a pouco a gente vai arrancar a vela, vamos dar mais uma zoiada. Mas tá mais ou menos, tá, pessoal? Tá dando pra dar umas puxadinhas. Tá dando pra dar uma puxadinha aí. Eu peço que vocês metem o dedo no like aí. Deixa o like pra poder estar ajudando o vídeo. E fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. E fiquem com Deus e até o próximo vídeo.